Mantenha os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir, não deixe a barba crescer não. Porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum binlade. Binlade não funciona. Não tem nenhum... Não tem nenhum arafate. Irmãos. Olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilho dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbixa. Nunca vi aquele homem de costeleta. Eu nunca vi aquele homem. Nunca vi. Depois eu passei. Pelo pastor Antônio Fernando da Chaga. Nunca vi aquele homem de barbixa, de costeleta. Nunca. Barba grande. Nunca vi. Nunca vi. Então vamos... Vamos mudê-la. Não somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho. Essa canoa furada. Eu estou vendo rapazes na igreja, tudo de barbixa, barbudo. Que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso. Vamos andar direitinho. Como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra. São os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs não cortem seus cabelos. José Carlos de Lima não é o primeiro líder da Assembleia que está tentando voltar à velha doutrina. Recentemente, o pastor Reginaldo Alves, presidente da Assembleia de Deus em Paranaguá, durante uma pregação, aproveitou e comunicou aos fiéis que está proibido o uso de brinco. Que está proibido o uso de brinco. Os adornos, como colares e correntes, também estão suspensos, tanto para mulheres quanto para homens. Você veio para adorar a Deus, então não dou direito a alguém de sair antes do término do nosso culto. E uma coisa que eu não precisava falar, mas eu orando aqui lembrei, não foi nenhum obreiro que soprou no meu ouvido com certeza, mas foi o Espírito. Nós temos cobrado que todas essas pessoas, principalmente da diretoria, observem os bons costumes. Os bons costumes. Não aceitamos mulheres com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. É se alguém ainda tem esse costume. É, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Tá bom? Até porque o que nós ligamos aqui, liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então, os homens também, né? Você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então, os homens, observando os bons costumes. Tenho dito, até mesmo, as diretorias locais, cada um deles. Eu digo assim pra eles. Não pense que eu vou estar no ensaio de vocês reprendendo. Ontem eu vi aqui uma meia dúzia de irmãs de brinco. Eu fui ético ainda ontem aqui. Ah, que eu estou procurando, né? Pra não constranger. Mas isso é papel da liderança. Liderança. Vocês não têm ensaio? Hã? Ou vocês estão esperando que eu chegue aqui e diga isso aqui? Não tem necessidade. Pra isso, há um líder de cada departamento. Então, irmãos, não é nem o pastor. Não é o pastor. Porque o pastor, apesar que eu sou baixinho, mas tenho as costas largas. Mas o pastor que fica com as costas largas. Aí eu já vi na minha trajetória local, líderes. Que vergonha. Líder de mocidade. O pessoal jogando sinuca nos bar. Uma barbaridade. Uma coisa tremenda. Aí eu auxiliava meu pai. Chegamos lá. Começamos a rever esse negócio. Aí sabe o que ele dizia na reunião? Se veja bem. Eu da minha parte não vejo mal nenhum nisso. Mas o pastor, né? O pastor. Irmão. Se você contraria essas coisas, se você não aceita essas coisas, você está no lugar errado. Eu volto a dizer aqui, nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem princípio. Tem costumes. Tem costumes. Então, por favor, irmãos. Por favor. As lideranças. Vocês até mesmo da secretaria que envolve a presença só de vocês. Como do SEC. Que a mulher parece que fica oculto. Mas a sua mulher também tem que andar como Assembleia. Está em todos os departamentos aqui. Nós não vamos tolerar esse negócio. Tem gente que diz aí que nós não conseguimos dar a volta. Já demos a volta em nome do Senhor Jesus. Aqui na sede mesmo, graças a Deus. Louva a Deus pela vida do Dinei. Está aí Dinei? Dinei. A esposa está aí. No Grupo Triunfal. Esse negócio já foi erradicado aí. Graças a Deus. E aí tem gente que diz que não tem nada a ver. Daí você vê a diferença, né, irmão? E até quero recomendar o Grupo Triunfal aí. Pode convidar sem medo nas congregações. Porque estão louvando no poder de Deus. Na unção de Deus. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. E nós, volto a dizer, nós somos assembleano. Assembleano. E louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui da sede. As direções que têm nos apoiado a respeito disso. Então, se não tiver de acordo, é simples. Não, pastor. Acho que isso aí não tem nada a ver. Estou fora. Amém. Eu te abençoo. Eu disse esses dias. Se tiver alguém até que queira abrir ministério. Não vejo problema nenhum. Saia na benção. Te abençoo. E que Deus te prospere. Mas se estiver aqui. Se permanecer aqui. Nós vamos manter os bons costumes da nossa igreja. Assembleia de Deus. Embora possa parecer antiquado isso aí. Coisa do passado. Mas Deus, para esse tempo, tem nos chamado. Ele tinha um monte de gente que tem pensamento diferente para estar aqui. Mas não colocou. Não se me colocou. E pode ter certeza que eu vou permanecer nos princípios. Naquilo que eu aprendi. Naquilo que eu aprendi. Tá?